Uma família denuncia negligência médica após parto de uma bebê no Hospital Tricentenário em Olinda. A bebê acabou morrendo e uma queixa foi registrada na Polícia Civil que investiga o caso. Veja aqui. Durante as 41 semanas de gestação, Renata foi para todas as consultas de pré-natal no posto de saúde do bairro onde mora com a família. Ela conta que foi um período sem complicações. Tudo preenchido, exame tudo, nunca tive complicação nenhuma. Ultrassom, fiz quatro e nas quatro deu tudo normal. No dia 29 de março, Renata começou a perder líquido amniótico. Na madrugada do dia 30, ela deu entrada no Hospital Tricentenário em Olinda. Quando a doutora chegou, aí ela terminou de estourar a bolsa, que ainda tinha líquido dentro. Ela terminou de estourar a bolsa e disse que a menina tinha feito cocô dentro da minha barriga e que poderia engolir a fezes. Mas que isso não tinha muita gravidade não, que ia ver se ia ser o normal ou o cesáreo. Daí ela foi fazendo os exames na minha barriga lá, passou, depois ela repetiu novamente de novo, botou no soro. Nisso daí eu vim, vieram me levar para a sala de parto, era seis horas da manhã. Renata foi submetida a uma cesariana assim que os médicos perceberam que o bebê não estava se mexendo. Quando vieram dizer que a menina faleceu, me tiraram de dentro da sala do parto, botou no corredor, perguntou se eu queria ver a menina, disse que queria, fiquei lá com a menina. Depois tiraram de lá, levaram para outra sala, onde fica quando tem menino. Ela me mostrou a menina normal, perfeita, não estava nada com aquilo no rosto. O pai percebeu que no corpo da recém-nascida havia algumas escoriações. Ele procurou saber como a filha tinha morrido. O pai, eu fiquei numa situação que só Jesus me segurou, né? Porque naquela ocasião que ele chegou a perguntar a mim se eu queria pegar minha filha sem vida, eu não aceitei ele trazer, né? Mas já que ele perguntou à minha esposa, ela aceitou que ela trouxesse. Quando eu cheguei e vi o jeito que ela estava, cai as ronchas no rosto e nas costas, eu queria entender qual foi o falecimento dela, né? Porque ele disseram a mim que foi por causa da feze. Mas a feze fez ela ficar com aquela roxura todinha no rosto e nas costas. Eu queria entender porque foi a causa da morte dela, né? Que apesar que lá disseram que era porque ela comeu a feze. Mas como que comeu a feze? Que no atestado de óbito não saiu esse caso lá. Saiu como causa determinada. E morte esclareceu. O corpo da criança foi levado para o Ciclócio Central de Plantões da capital para registrar um boletim de ocorrência. Até agora, ele quer saber como a filha morreu. A gente estava pedindo o prontuário dela para a gente fazer os procedimentos, para dar uma entrada, dar uma queixa. Ele estava renegando a dar até o prontuário, né? Que a gente pediu no dia 1 de abril o prontuário dela. E não tinha chegado. Foi preciso minha irmã ligar, questionar que ia entrar com o processo contra o terceiro centenário. Foi que eles vieram mandar ontem. Ainda vieram mandar ontem, botando as coisas no prontuário que não tem nada a ver. dizendo que a menina nasceu já com as manchas. O negócio que nasceu, que eu vi a menina quando ele apresentou que a menina não estava com a roncha no rosto e nas costas, principalmente. Como foi para você receber a informação de que ela não tinha resistido? Foi... não sei nem explicar. A reação, na verdade... Todo mundo imagina, né? Como é que é a reação. Só não passa o que eu estou passando, né? E até agora você não tem uma explicação para isso, né? Não. O que você deseja agora, Renata? O que você deseja agora, Renata? O hospital tricentenário informou por meio de nota que já abriu uma sindicância para averiguar o caso e as equipes médicas e jurídicas estão reunidas apurando todos os detalhes. Essa nota diz também que o hospital está à disposição dos familiares. O hospital tricentenário informou por meio de nota que já abriu uma instituição dos familiares.